Um dos melhores dias do ano para plantar tubérculos e raízes. Quer saber quais são esses dias? Então fica aqui no Semanaço até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o Jotaká, criador do Método da Agricultura da Abundância. Esse é o Semanaço, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura, para você ter maior qualidade e produtividade. E poder viver da terra faturando com orgânicos em abundância. É isso aí, então já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se por um acaso ainda não é inscrito e também compartilhe aí com um amigo para poder, ele também está produzindo orgânicos em abundância. Então vamos começar, essa semana está repleta de impulsos para que você possa aumentar a sua produtividade e a sua qualidade, principalmente das suas raízes. E como vamos começar essa semana hoje, Paulinha? E essa semana então vamos falar da semana do dia 10 ao dia 16 de julho. Então começamos aí a semana com a lua minguante. Então ela entrou no seu quarto minguante no domingo já. A lua minguante é esse momento onde ela traz energia, a seiva da planta para a parte das raízes, para o solo. Então concentrando essa energia da planta principalmente nas suas raízes. Também estamos com a lua descendente, que também vai trazer essa força e impulso para o solo, para as raízes da planta. Então juntando esses dois impulsos, trazendo força para o solo e para as raízes. E a gente está aí segunda-feira com a lua na constelação de peixes. E peixes é uma constelação que trabalha aí a parte das folhas e caules da planta. E atenção, porque na segunda-feira a gente vai ter aí um evento que fica impróprio para a agricultura, tá? Que vai ser um nó ascendente da lua. E quando esse evento acontece, fica impróprio aí duas horas antes e duas horas depois que acontece. Esse nó ascendente vai acontecer por volta de nove horas da manhã, ficando impróprio então de sete horas da manhã de segunda-feira até onze horas da manhã. Então praticamente a manhã inteira impróprio para a agricultura, tá? Então o que você pode estar fazendo aí após as onze horas da manhã? Então você pode fazer o seu plantio das suas hortaliças folhosas, tá? As plantas que você busca obter a folha, dá um momento muito favorável, porque como o Paulo já falou, está trazendo esse impulso para o enraizamento dessas plantas com foco na produção de folhas, tá bom? Então se você aí também está com um sistema sem irrigação, então é um excelente momento para você poder fazer aí a poda, tá? Das suas plantas para com foco na produção de biomassa, tá? Então se você tem um sistema sem irrigação, precisa fazer esse manejo, está um excelente momento aí para você poder fazer esse manejo aí da produção de biomassa, tá bom? E plantio também de plantas folhosas, tanto plantas folhosas, hortaliças folhosas, como também como árvores, madeiras, bambu, tá? E se você por eventual também, né, está precisando fazer aí aquela manutenção na sua cerca, está precisando aí fazer aquelas instalações, fazer a colheita tanto de bambu como de madeira para fins estruturais, está um excelente momento aí para você fazer essa colheita, tá? Fazendo essa colheita nesse momento, essa estrutura, tá? O bambu ou a fibra que você está buscando vai ter uma maior qualidade, uma maior durabilidade, vai empenar menos, vai dar menos probabilidade de dar caruncho, de dar mofo, de dar fungo. Então está um dos melhores momentos do ano para você poder fazer a colheita de estacas, de madeira, de bambu, de fibras, tá? E também fazer aí o plantio das suas plantas folhosas. Nossa, realmente está incrível esse momento. Então, e a partir já de 19 horas, a Lua já vai mudar de constelação na segunda-feira, entrando na constelação de Ares. E Ares é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos e também das sementes da planta. Então, assim, realmente incrível esse momento de Lua em Ares para a gente aí trabalhar a boda, principalmente, das nossas frutíferas. Então, terça-feira a Lua já está na constelação de Ares, tá? Então você pode fazer aí esse trabalho de poda, principalmente, né? Nas suas frutíferas. Exatamente. Aproveitar esse impulso aí, esse ambiente que está mais seco, tá? Que a energia da planta está voltada para as raízes, para você poder fazer essa poda de limpeza, essa poda de manutenção, essa poda de estratificação, tá bom? Então, se você é aluno do CIMA, temos lá no modo lá de manejo, como você pode estar fazendo essas podas aí, para você direcionar quais as ferramentas, como você pode estar fazendo a estratificação aqui do seu sistema. E se você não é aluno do CIMA, também tem muito material aqui nosso também, no YouTube, falando como você pode estar fazendo as suas podas, tá? É lógico que dentro do CIMA está muito mais completo, tá? Mas, então, aproveite esse momento para poder fazer as podas, tá? E se caso você já tenha antecipado essas podas nos semanas passados, que nós já passamos aqui, você também pode fazer o plantio das suas plantas com foco no fruto. Tanto plantas com foco no fruto, como plantas como abacate, banana, tá? Mas também frutos, nós falamos tomate, aproveitar esse impulso aí para o tomate, que é excelente, tá bom? Para o pepino, para a berinjela, tá bom? Então aproveite esse impulso aí que está excelente. Quarta-feira, então, a Lua vai permanecer na constelação de Ares, até por volta das 16 horas. E a partir das 16 horas, então, a Lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de Touro. Então, mudando completamente o foco das nossas plantas, tá? Então, a constelação de Ares vai continuar aí trabalhando o fruto e semente, então pode estar aplicando aí o que o JK passou aqui para terça-feira. E a partir de 16 horas, a Lua em Touro vai trazer força para as nossas queridas raízes da planta. E também os nossos tubérculos, bulbos, tudo aquilo que cresce abaixo do solo, tá? Então, a Lua vai ficar na constelação de Touro até sábado, por volta de uma hora da tarde. Então, a gente vai ter uma janela enorme aí na constelação de Touro, podendo trabalhar os nossos tubérculos, tá? E também lembrando que a Lua está descendente, trazendo mais força para as raízes. Lua minguante, já chegando próxima da nova, também trazendo mais força aí para as raízes e tubérculos. E estamos também no inverno, quem está no hemisfério sul, né? Então, estamos no inverno aqui no nosso hemisfério sul, então trazendo também mais força para solo. Então, realmente incrível aí o que você pode estar fazendo neste momento. Então, é o melhor dia, um dos melhores dias aí praticamente do ano para você fazer o plantio das suas raízes, tá bom? Lembrando que entre esses diferentes dias, a gente vai ter uma janela bastante grande, tá? Vão ter diferentes impulsos, tá? E o que eu indico para você é para que você possa focalizar, tá? Aquele plantio especial lá para sexta-feira, tá bom? Então, se você tem aqui aquelas pontas mais especiais, se você quer dar um cuidado melhor para elas, tá? Pode focar na sexta-feira e os outros momentos pode estar focando aí nas outras pontas mais rústicas, né? Que você não precisa dar tanto esse cuidado especial, tá? E é interessante observar que muitas pessoas seguem a Lua, né? Seguem os ritmos da Lua, mas seguir só a Lua, a gente percebe que você não vai ter o melhor impulso, tá? Por exemplo, se você, muitas pessoas já sabem que, por exemplo, a Lua minguante é um dos melhores momentos Para plantar raízes, para trabalhar com tubérculos Mas dentro da Lua minguante nós temos impulsos que vão potencializar ainda mais Por exemplo, se você tivesse plantado na segunda-feira, você iria estar trazendo um impulso reverso Ao invés de plantar, ao invés de produzir mais raízes, você produzir mais folhas, tá? Então, por isso que é importante entender exatamente a Lua e outros impulsos para poder potencializar ainda mais E nem sempre os melhores momentos de plantio de raízes e tubérculos vai casar na Lua minguante Porque nós temos outros ritmos, temos constelações, temos planetas e temos outros posicionamentos Que às vezes pode casar e fora da Lua minguante também, tá bom? Então, não se apegue somente à Lua, tá? Então, observe os ritmos astronômicos em geral para que você possa trazer o melhor impulso O importante é o quê? Que você vai estar aumentando a sua qualidade e a sua produtividade Apenas seguindo, tá? Os melhores ritmos, os melhores impulsos aí para você, tá? Basta se organizar, basta se planejar para poder pegar aí os melhores impulsos Para você plantar e produzir orgânicos de abundância E poder viver da terra faturando de forma abundante e sustentável É isso aí, então realmente isso é muito importante, né? Então, realmente seguir todos os ritmos Então, no sábado já, por volta de uma hora da tarde A Lua já vai mudar de constelação Então, entrando na constelação de gêmeos Então, mudando aí completamente a influência na planta Porque gêmeos é aquela constelação que vai trazer influência para a parte das flores da nossa planta E também estimulando aí a parte do óleo da planta, né? Então, as ervas medicinais, a gente trabalhar neste momento Então, o que você pode estar fazendo aí, incrível Fazendo plantio, né? Para enraizar, fazendo transplantio Realmente é incrível esse momento Porque o que a gente quer da planta também É que ela enraize primeiramente Para depois ela se estruturar, né? Então, primeiro se estrutura as raízes Raízes firmes Uma planta também saudável e firme, né? E também fazendo a boda de manutenção dessas flores e ervas medicinais, né? Porque não é interessante fazer colheita nesse momento Próximo à Lua Nova Porque a energia da planta está toda voltada para as suas raízes Então, a gente não vai ter essa olhação que a gente tanto quer nesse momento Então, trabalhar aí somente boda de manutenção mesmo Aquelas folhinhas que já estão passadas As flores que já passaram, né? Então, você pode também tirar, por exemplo, essas flores que já estão passando Já também para poder tirar a semente também É muito bom para você trazer esse impulso para esse material genético Para as próximas gerações, tá? Então, os ritmos influenciam tanto ali na parte da colheita Como também nas próximas gerações Então, quanto mais você alinha o seu sistema produtivo Para que você possa fazer todas as etapas dos melhores ritmos Essas influências vão passar também para as próximas gerações, tá? Então, com isso você vai trazer maior vitalidade para o seu material genético Maior vitalidade aí para a sua produção Para você plantar e poder colher orgânicos em abundância Para você poder realmente viver da terra de forma abundante e sustentável E realmente faturar em abundância Porque são vários detalhes que você precisa seguir Para você realmente viver da terra em abundância, tá? E esses são os detalhes primordiais Para você poder realmente ter melhor qualidade e produtividade Eu queria só colocar um adendo aqui Para lembrar que na quinta e sexta-feira Está incrível também Porque como a gente está na Lua em Toro Na quinta e sexta Para fazer a aplicação do preparado 500, tá? Que realmente está muito incrível para você Auxiliar aí no enraizamento das suas plantas Fazer a aplicação do preparado 500 na quinta e na sexta, tá? Então, alunos do CIMA, mentorados Só ir no módulo preparados biodinâmicos Que lá tem o passo a passo de como fazer o preparado chifre esterco, tá? O preparado 500 para você estar aplicando aí, tá? Então, não é em qualquer cultura que você vai aplicar Não é em qualquer jeito Então, assista a aula lá para você aplicar da forma correta E trazer maior produtividade e qualidade Para a sua agricultura da abundância Domingo, então, a Lua permanece na constelação de gêmeos E também lembrando que o Sol está na constelação de gêmeos também Então, trazendo força aí para a parte das flores e das ervas medicinais Então, aproveite para você realmente semear aquela semente das suas flores Das ervas medicinais, fazer o transplantio Para que ela possa ter maior vitalidade, maior qualidade E também produtividade Aproveite este momento aí de domingo Sábado de tarde, né? A parte de uma e domingo o dia inteiro E também no domingo, às 7 horas da manhã Por volta de 7 horas da manhã A Lua já vai ficar ascendente Então, começando a trazer a força da planta para a sua parte superior Mas esse efeito vai ter maior força para quem está na parte sul do país, tá bom? Então, é isso aí Essas são as indicações dessa semana Se você gostou, deixe o seu like aqui Compartilhe também com um amigo Nos grupos do WhatsApp, né? Então, tem muitos grupos aí que podem estar auxiliando também outros agricultores E lembrando que a gente fez aqui aquele vídeo falando que se a gente batesse aí As visualizações e os likes, a gente traria uma live para vocês, né? A gente não bateu a meta que a gente propôs, né? De 500 likes A gente bateu as visualizações 1.500 visualizações, porém não batemos os likes Então, deixe o like desse vídeo Para a gente poder realmente trazer essa live para você Tá? Trazendo, podendo tirar suas dúvidas A gente podendo debater aí sobre esse assunto que a gente ama tanto Que é falar dos ritmos astronômicos da agricultura da abundância E é isso, né? Então, aproveite, né? Porque essas informações nós estamos disponibilizando aqui para você, tá? As informações técnicas e práticas da nossa próxima vivência Do próprio método, tá? Para poder te ajudar E o que a gente pede é só que você deixe seu like, seu joinha aí Que é para a gente poder saber realmente se você está gostando, tá bom? Porque não faz sentido para a gente, né? Estar aqui trazendo esse conteúdo riquíssimo para você Sendo que você não esteja gostando, tá bom? Então, deixe seu like, compartilhe Deixe seu comentário aqui São muitos comentários, nem sempre a gente consegue responder todos Mas a gente sempre faz um esforço aí Para poder estar olhando aí Sempre a gente sabe quem está por aqui, tá bom? Então, deixe seu comentário aqui E se você quer a nossa ajuda Para você poder, para a gente planejar o seu próprio sistema Para a gente poder fazer esse acompanhamento com você Para você realmente unir todo o fundamento da RTC Para você plantar e colher orgânicos de abundância E poder viver da terra Aqui embaixo tem o link da arquitetura da abundância Onde está disponível tudo o que a gente oferece Para poder estar mais próximo de você Para te ajudar a realizar o seu sonho E viver da terra em abundância É isso aí, pessoal Então ficamos por aqui Um beijo enorme E até semana que vem Tchau, tchau